O que você fala é vazado O papel sendo vazado Aqueles intocáveis Que triste eu dei vazado Pô, tem um pedacinho, Fabinho, que eu joguei ali, que eu tirei da boca. Tem mais dentro de um carro de vaga, não tem nenhum vaga. Aí, Fábio, você e o Wilson, que tá dormindo? O que vocês estão perdendo aí? Já vai começar, já? Mas espera, mano. Ah, tá. Vamos lá. Segura na mão. Vai rodar, pessoal. Vamos, agarra aí o negócio aí. Show de bola, hein? Tira a caixa ali, mané. Onde é que é, Lango? Ô, Lango. É, Eduardo. Lango, sua posição. Pega aí, pega aí. Tira a caixa ali. Vai! Tira, vai, vai! Tira a caixa aqui, fica aqui. Bora, vai! Vai, Dudu! E aí, e aí, e aí, ae, ae... É aí, a gente se ligou. Ele vai dar uma porrada de lá pra cá. A policia tá de lá pra cá. É. Bota o contrário. Pede pra rastra. Oh, viado! Oh, viado! Olha, galera, o pandeirinho do balão ali, ó. Bandeirinho isopor é só pequeno, é só pequeno, vai vir nem nada, bota a bandeirinho isopor pra enfeitar Aí o pandeirinho aí, ó Tá filmando? Pandeirinho de modelado aí, 14 metros aí dos itocáveis Gira um pouquinho, gira um pouquinho Tá pra lá, pra lá, pra lá Bola toda nascida Aí, ó Isso aí, ó, rapaz aí mandando o recado aí Aí os itocados Aí a buchinha da criança aí, ó Pra quem quiser ir atrás, tá uma maravilha Só sebo É, Adrelson, você que tá aí no Rio procurando aí o local onde vai subir o 30 Você tá perdendo aqui, ó, em São Gonçalo aí, ó Vazadão, ó, que show Vazadão, que show É, aqui é a parte do bico aí, ó Pô, podeiro, vai carregar pela hora que partiu, ó Pô, podeiroõe pra carregar pela hora que partiu, ó É A CIDADE NO BRASIL Olha aí Roda, roda, roda um pouquinho a boca aí, roda o aro Roda o aro, cara Aí tá batando o ventinho aqui, meio indigesto Vai pra lá, porra Depois a gente dá uma rodada pra lá, Jorginho Depois que puxa o balão O balão tá muito perto do mato Se ele rodar pra lá, né? Pega o bujão ali, vem trazendo bujão pra cá um pouquinho Anda um pouquinho, Eduardo, anda comigo Calma aí, olha aí Devagar, devagar Porque tá muito perto do mato Aí galera, tá batendo o ventinho meio indigesto aqui Tá atrapalhando aí o serviço, tá rapaziada Aí galera E aí, fala amanhã, ele fica todo cheio Cadê, ei, cadê Não vai perder o Brasil não Ele tá quase cheio Aí Fado, você que tá dormindo aí, ó Porra, tá perdendo aí Meu amigo Adriel, você tá aí procurando 30 Só lamento, filho, aí Perdendo aí Rodrigo 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Bem, bem. Vai passar aqui fora aí, bá. Não, não. Abre a porta. Tá chegando. Tá bom. Vai, bá. Tá bom. Vai, bá. Olha aí, rapaz. Tem a porta lá, bá. Olha aí, caralho. Tem que tá segurando essa porra aí. Tá bom. Vai, bá. Vem, 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 vem. Caralho. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vai, vem. Vai, vai. Vem, vem, vem. Deixa eu curar aqui mesmo, que você tinha pra mim aqui. A galera vai colocar a boca aqui. Tem um lado certo, tem um lado certo, calma aí que tem um lado certo da boca. Aí, aí vai, aí, aí aqui, vem pra cá. Calma devagar, devagar, não se apressa com nada não. Tira isso daí, caramba. É pra acender. Tá cheio aqui, tá batendo mó vento, que agora que abriu aqui, aí o pessoal tá agitando aqui agora, mas muito maneiro o balão. Galera, tá saindo aí, vamos, vamos. Show de bola aqui a saída, a borbolinha tá aparecendo. Mas peraí, deixa que eu abessar te demontar, tá ligando aí, ó. Milhão, segura aí, milhão, segura aí, milhão, segura aí, milhão, segura aí, milhão. Mandei, vem você pra cá. Calma, segura aí, segura aí. É, cheio de bola, galera aí, ó. É bom o boletinho aí, ó. Faz um close nela aí pra vocês virem aí. Ele vai tirar a bandeira do chão. 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 Aí, ó. Ele tá puxando pra lá, hein. Tá querendo fazer um puxinho peludo, velho. É, o chão já saindo aí. Tem que ficar do ladinho com o chupoque, ó. Pessoal, pode olhar. PiñERAL, Olha aí, o mapa está aí, ó. Pera aí, ó. Manda aí. Pra gente estar tranquilo, pão, pra ficar tranquilo. Vai para lá, já vai pegar a bandeira Segura o que está passando, porra! Ah, tinha que deixar ele Fabio! Fabio! Vamos! Vai, vai, Ramon! Vai, Ramon! Vai, Ramon! Vai, Mário! Vai, Mário! Vai, Mário! Tem lugar para andar, Mário Pô, ninguém aqui para puxar a guia para os caras! Olha a guia aí, porra! Olha lá, show aí! Show de bola, galera! Saída aí, hein? Parabéns aí A galera aí, a turma Está de parabéns Da último trabalho aí, ó Fua! 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 Para, Pilo! Super! Caralho! Caralho! ESPAIO Bora, Bruno! Bora, Bruna! Ai, galera, show aí Muito show, né? Marca a hora que subiu E outra hora